Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé e resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tornando rico, tô bonito, tô andando em campo Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camarão amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camarão amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei dos, 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 dos E agora eu fiquei dos, 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 dos